Tá vendo, Bruna? Tô indo, tô indo. Marcia, não aguento mais. Fico todo dia falando pra ela. Bruna, vai fazer isso. Ela só dorme, é? Só dorme. Não, eu tenho um negócio que eu tenho uma preguiça gigantesca. Jura? Fala sério. Juro por Deus. É sério? De manhã, sim. Achei que era zoeira. Ela já falou de dar aquele desânimo. Ah, dificuldade de começar as coisas, sabe? Mas quando eu vou, eu embalo. Que hora você nasceu, você lembra? 11h36. Da manhã, lógico. Da noite. Então você é noturna. Tem que dormir o dia inteiro e trabalhar a noite. É, mas eu sempre fui assim, só que não dá, né? Não, mas pelo menos das duas da tarde em diante. Dorme, pra você acordar bem. Então, de manhã eu sou péssima. Mas é péssima mesmo. Chega de tarde. Agora esse horário eu tô... Tá ótima. Tá começando a acordar. Te dá aquela coisa. Tristeza, isso, gente. Você fez o ritual, eu já ensinei ela a fechar o porra do umbigo. Porque assim, não é normal uma moça dessa, bonita, papapá, papapá, ter essa coisa há muito tempo. É como se fosse uma depressão. É como se fosse uma tristeza. Você não tá triste. É como se fosse uma falta de alguma coisa. Porque não é possível. Taurino, desculpe te falar, mas o taurino é preguiçoso. Todo taurino é preguiçoso. Lento, né? Lento. Eu não sou porque Deus é pai. Porque eu sou touro e touro escorpião. Mas assim, o taurino, vocês sabem do que eu tô falando. Vocês vão devagar e mastigam. Só que o taurino é muito inteligente. Então, quando ele consegue fazer aquilo que ele gosta, ele tem o tesão pra viver. Você gosta do que você faz. Eu, por exemplo, eu vou até às 11 da noite. Eu adoro o que eu faço. E também se eu não adorasse, eu teria que criar filho na época. Então, eu corri e fico uma louca. Agora, o taurino tem uma coisa, sim, não de depressão, mas de preguiça. Gente, tem a ver isso no horário que nasce? Que hora você nasceu? De sete da manhã. Então, você tem que acordar cedo. Não. Sete da manhã? Não sei se foi uma. Ai, não sei. Ó, se o seu neném nascer. Não, mas a Bia, por exemplo, nasceu seis da manhã. Ela dorme de manhã ou ela quer ficar em pé? Ela quer ficar em pé. Ela acorda pulando. O relógio biológico dela é rave às seis da manhã. É? Tem que estudar de manhã essa criança. Ah, eu ia botar na escola à tarde. Não. É porque eu que não queria acordar cedo pra levar ela. Pois é. Ô, Márcia, me ajuda. Mas ela é boa pra isso. Você entendeu? De manhã ela tá elétrica. Tá? 100%. Ela vai aprender tudo. As escolas têm que fazer isso. Minha filha, veja lá que hora seu filho nasceu. Bota na escola na hora que ele nasceu. Caraca, não sabia que tinha. Tem? Você não vê? Eu nasci sete e meia da manhã. Uma maravilha amanhã pra mim. À noite? Nossa senhora. Eu acordo animada também, animada. À noite minha bateria... Acaba? Vai. Entendeu? Eu não. Eu não sou completamente... Acordo assim, saco. Olha, não pode reclamar da vida, velho. Você tá louca? Lerda. Lerda do caramba. Até o final do ano que vem eu vou pôr essa menina na hora. Foi. Eu tô tentando, Márcia. Amiga, mas por que você não muda? Tipo, deixa sua manhã off, você dorme até a hora que você quiser. Desliga tudo. E aí, depois que você voltar do pódio, você grava as coisas que tem pra gravar. Cara, mas sabia que isso... Eu me sinto culpada, às vezes, de fazer isso. Porque a taurina é assim mesmo. Taurina é assim. É. Domingo eu me sinto culpada. Às vezes eu não quero fazer nada no domingo. Antes de ontem eu falei, eu não vou fazer nada. Pois é. Nada, nada, nada. Eu não fiz nada. Não, e assim, eu acordo, sei lá, que horas? 11 horas da manhã, vamos supor. Você já acha que é culpada? Eu tenho privilégio, porque o meu trabalho, né, o podcast... É, mais tarde. É, mais à noite e tal. Só que aí eu olho, tá todo mundo já vivendo. O problema é deles. Tá, eu é todo mundo, eu vou ver, caraca. Tipo, aí eu me sinto mal de estar acordando. Só que eu posso estar acordando no horário, entendeu? Você vai trabalhar até mais tarde. Ah, então. Meu horário é diferente. Olha no bolso. Tá com dinheiro? Tá bom, a fórmula tá certa. Vai dormir. Ai, tá vendo o povo errado. Então, para de ver esse povo. Ai, tá vendo o quê? Capinteiro? Pedreiro? Não, tá vendo a Raquel. É a minha faladela. Não dá, às sete horas da manhã ela já tá, já fez tudo. Tudo. A nossa amiga, que acorda às seis. Problema dela, né, Fih? Problema dela, que vai dormir. Agora ela já tá dormindo. Tá, deve estar dormindo. Nossa, coitadinha. Ela é do interior? Não, ela mora no Rio, na frente da praia, num apartamento maravilhoso. Tá dormindo essa hora? Ela vai surfar, ela vai surfar às sete da manhã. Aí ela faz surf lá a manhã inteira, aí depois ela vai fazer academia, aí ela volta, almoça, futebol. É rica, hein? É rica. A mulher é rica, então. É outro departamento, né? É o nosso, assim, também.